A caixa de centenários do Brasil é mesmo? Centenários? Quantos centenários tem aqui na Paraíba, hein? Ô, Joana, e eu queria conversar com esses centenários. Tem algum que conversa comigo, será? Você conhece um centenário? Eu conheci uma bem pertinho, que é a dona Santina, que eu mostrei a foto aqui com ela. Mas ela só completa 100 anos o ano que vem. Joana, você conhece algum centenário por aí, Joana? Tribuna Livre. Oi, Bruno. Conheço não, viu? Mas já conheci também uma bem pertinho, ali com 93 anos. Fez parte da minha vida, já está no céu. E um dia eu espero encontrar com ela, viu? Uma pessoa muito importante para mim. Mas os centenários são importantes, né? São pessoas com experiência, com grandes testemunhos de vida. E faz muito sentido a gente querer estar perto deles para aprender também, viu? E olha só, trazendo informação para quem está em casa, né? A terceira maior população centenária do país está aqui, viu? Na Paraíba. Isso de acordo com o Censo 2022 do IBGE, o que representa aí 0,033% do total de habitantes. Essa média é maior do que a média nacional, que é de 0,019%. E o estado da Paraíba ficou atrás apenas dos estados da Bahia, que tem uma média de 0,038% e do Maranhão com 0,036%. Muita gente centenária aqui no nosso estado. E para entender um pouquinho desse cenário, né? Das políticas públicas também voltadas para esse público, a gente vai conversar a partir de agora com Joílma Oliveira, ela que é assistente social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e também presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Joílma, primeiro, como entender esse cenário que a gente está vivendo atualmente, né? A Paraíba com uma população aí centenária, a terceira maior do país. Como explicar esse cenário para mim e para quem está aí em casa também? Bom dia para você. Bom dia. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Para mim é uma honra como presidente e entender que o Conselho tem sido valorizado nesse sentido. Porque o que é o Conselho? O Conselho é um órgão deliberativo, fiscalizatório, consultivo e que na Paraíba tem uma lei que regula, institui, que é a Lei 8.846, de 2009, que torna ele, dentro dessa lei, controlador da política pública. Então, nós, conselheiros e conselheiras, atuamos como controladores, fiscalizadores. Dentro de um organograma de uma secretaria como essa, por exemplo, o Conselho está lado a lado com a secretaria, nem acima, nem abaixo. Porque os conselhos são espaços democráticos, de uma democracia que é nova na Constituição Federal, que é chamada de democracia participativa. Então, nós temos vez e voz e tornamos reais as discussões que são feitas dentro dos nossos espaços, através de comissões, reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias. Nós, a representante da sociedade civil e a representante do segmento poder público, como é o meu caso, eu represento a SEDH. Então, eu me sinto muito feliz em trazer à tona um espaço que, muitas vezes, é invisibilizado, é menos falado, consta menos nas mídias e nos locais, mas somos nós, conselheiros e conselheiras, quem fazemos a política pública. Nós não executamos, mas nós discutimos, deliberamos e tornamos essas políticas reais. E aí, Joelma, é uma parcela significativa da população, né? Como é que pensar, então, políticas públicas para esse público? Quais os direitos que a pessoa idosa tem e que elas precisam ter conhecimento disso? A primeira coisa que a gente precisa pensar, quando vai falar de envelhecimento humano, é lembrar que não há um envelhecimento humano homogêneo. Há velhice, e não há uma velhice, mas são velhices, com S maiúsculo no final, porque tem que levar em conta todas as singularidades e particularidades desse ser humano. Não se envelhece igual, é preciso pensar as diferenças em quem nasce na cidade, quem nasce no campo, quem tem acesso às políticas públicas, ou quem tem nulo ou precário acesso às políticas públicas também, que vivencia a desigualdade social, que é a classe trabalhadora, principalmente. Então, no Brasil, para você ter uma ideia, a partir de 1960, houve um boom no Brasil, diferente de outros lugares, como países da Europa e do Oriente, por exemplo, que o envelhecimento aconteceu de forma gradual, lenta, e os próprios estados-nação foram conseguindo se organizar. No Brasil, isso aconteceu de forma diferente. Primeiro, foi um boom, aconteceu de maneira vertiginosa, a partir de 1960, e depois isso foi se tornando gradual, gradual. O que será que aconteceu para que essa população envelhecesse de forma tão rápida assim, que ela surgisse dessa forma tão rápida? A industrialização, que tornou nós, mulheres, trabalhadoras desse campo, dentro do capitalismo, nós diminuímos a nossa taxa de natalidade, né? Temos menos filhos, e também o incremento das tecnologias e o aumento da saúde, da oferta de saúde, fez com que as pessoas vivessem mais. Então, isso no Brasil aconteceu de forma vertiginosa, o que causou trabalhoso para o Estado para dar conta de uma população que teve nulo ou precário acesso, e aí tem que garantir política pública, oferta de serviço, ações, projetos, programas, que dêem conta dessa população. Tá certo, Joema. Muito obrigada, viu, pelas informações. É isso aí, viu, Bruno? Vamos cuidar dos idosos, porque todo mundo vai envelhecer, envelhecer com saúde, envelhecer bem, para ter qualidade de vida. Tá certo? Volto com você. E quem mais quer estar nessa lista dos centenários sou eu. Eu queria demais, homem. Todo mundo queria estar nessa lista dos centenários, hein? Celebrar 100 anos com um monte de filhos, com um monte de netos, é bom demais, homem. Ei, eu queria completar 100 anos, todo mundo queria, né? Então vamos lá. Parabéns aos centenários, à Paraíba, qualidade de vida. Terceiro Estado com o maior número de centenários do Brasil. Sejamos todos centenários, é o meu desejo, acima de 100 anos. Um intervalo comercial e volto já.